Tá aqui, na intermediária, bola batida pro gol, vai sair o gol! Gol! Do Grêmio! O gol de empate do Grêmio! A bola solta pelo setor de esquerda, a câmera tá que o Fábio Santos não conseguiu acompanhar, impressionante como ele não consegue acompanhar, a bola solta pela direita de ataque do Grêmio, esquerda de defesa do time do Corinthians, ela foi solta, domina pela direita do campo de ataque, ele recolheu e escapou, o Fábio Santos ficou, ele ficou numa bobeira, ele deu um primeiro passe, ele deu o primeiro tranco, deu o segundo tranco, tentou chegar na bola, não conseguiu de maneira alguma chegar na bola, e aí a pancada do canto direito do Cássio, ele entrou agora o Galdino, Galdino pra fazer o gol de empate do time do Grêmio do Grêmio no jogo! Na mexida de Renato Gaúcho, que surte efeito logo no começo do segundo tempo, o Galdino recebeu o lateral e deixou pra trás o ofegante Fábio Santos, pra colocar essa bola na lateral da rede, Cássio se quer se mexer, o empate do Grêmio, 3x3 na arena!